Nós já sabemos que a área entre o gráfico de uma função e o eixo x pode ser obtida por meio da integral definida. Nós vamos estender esta ideia para a ideia de área entre curvas. Digamos aqui que eu quero achar a área no intervalo de a até b de valores de x, mas eu quero a área entre os gráficos de f e de g . Ou seja, estou falando desta área exatamente aqui. Pensando no que já sabemos sobre áreas sobre o gráfico e integrais definidas, o que você pode fazer para calcular esta área aqui? É bastante natural que você pense em fazer o seguinte, calcular a integral definida de a até b para a função f , que vai dar a área entre o gráfico do f e o eixo x, ou seja, esta área inteira que eu estou pintando de alaranjado aqui. E dela eu posso subtrair esta área que eu estou fazendo de verde, que é a área entre o gráfico do g e o eixo x. E esta área é a integral definida de a até b do g . O resultado, então, vai ser de fato a área que estou procurando. E pelas propriedades das integrais eu posso transformar isso em integral de a até b de f menos g . de x dx. Mas é neste momento que nós vamos evoluir um pouco mais neste vídeo. Observe que neste primeiro intervalo de a até b, os valores de f são maiores que os valores de g , ou seja, a curva do f está para cima da curva do g. E por isso, nós deduzimos que esta área que queremos entre as curvas é a integral de f menos g dx no intervalo. E nós vamos ver que isso vale em qualquer situação entre as duas curvas. Aqui nesta primeira situação estava fácil porque ambas estavam acima do eixo x. Mas e o caso em que o f está acima do eixo x e o g está para baixo do eixo x? Por exemplo, vamos pensar neste intervalo aqui de c até d. O que nós vamos fazer se queremos calcular a área entre as duas curvas? Você pode dizer, será que a mesma ideia que fizemos acima vai funcionar? Vamos verificar o que a integral de c até d da função f dx representa. Ela representa esta área aqui. E agora, a integral de c até d do g dx, o que ela representa? Você já pode afirmar que é esta área aqui entre o gráfico de g e o eixo x. Mas veja, esta área está para baixo do eixo x, então, o valor desta integral é negativo. Então, observe que para achar a área inteira entre as duas curvas, eu vou tomar a área sob o gráfico do f , entre o f e o eixo x, menos esta área entre o gráfico do g e o eixo x, que é negativa. Então, nós vamos ter um menos negativo, que vai formar um mais. E aí, vai nos dar o valor da área total. Ou seja, eu faço a integral de c até d para a função f, menos a integral de c até d para a função g. Observe que a integral da função g nos limites de c até d vai ser negativa. E, de novo, então, aquela área entre as duas curvas é a integral de c até d de f menos g dx. Ou seja, se o gráfico de uma função está acima do eixo x e o outro está abaixo do eixo x, continuamos com a mesma ideia de fazer a integral de f menos g para saber a área entre as curvas. e agora na situação em que ambas estão para baixo do eixo x. Vamos estabelecer aqui, então, um novo intervalo, começando em m e indo até n. Nós queremos saber a área entre as duas curvas. Esta área aqui, observe que estamos assumindo que f é maior que g, embora ambas abaixo do eixo x. E como é que eu chego, então, na área entre as curvas no intervalo de m até n? Se formos obter a integral de m até n do f menos g dx, nós sabemos que, pelas propriedades das integrais, nós podemos escrever isso como a integral de m até n do f menos a integral de m até n do g dx. Vamos pensar agora o que cada uma dessas integrais representa. A primeira integral, a de f, nos dá esta área entre o gráfico laranja do f e o eixo x, mas é um valor negativo. E agora a integral de m até n da função g, g dx. O que ela tem para nós? Trata-se desta área toda aqui, porém, também é um valor negativo. Então, observe que toda esta parte da conta tem um sinal negativo. vai nos dar esta área inteira. Mas como a área está abaixo do eixo x e é negativa, vamos ter aqui um menos menos, que resulta em mais positivo. Mas a área que está aqui embaixo, que é a que nos importa, para chegar até ela, devemos pegar esta área toda, que vem da integral do g dx, menos a área alaranjada, que vem da integral do f dx. A área alaranjada é, então, a integral aqui da função f dx. E é um valor negativo, porque a área está abaixo do eixo x. Mas o menos da conta e o sinal negativo da integral do g dx vão fazer aparecer um mais. Então, aquele menos, aquele número negativo da integral do f dx, mais o valor da integral do g dx, já com o sinal positivo, vai resultar exatamente esta área em branco entre as duas curvas. resumindo, em qualquer intervalo em que f é maior que o g , para achar a área entre as curvas das duas funções, basta fazer a integral do f menos g dx no intervalo desejado. até o próximo vídeo! . . . . . . .